Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra Joga o cabelo pra trás e falo, 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 falo Vem, vem DJ Boquinha Depois que eu brigo em café Essa jukebox, maquininha e cervejinha Ô prima Toma a socada, toma a socada forte Prepara a camisinha que hoje tu levou a sacola Toma a socada, toma a socada forte Prepara a camisinha que hoje tu levou a sacola Toma a socada, toma a socada forte Melhor coisa que eu fiz, desapega de você Tô com a vida que eu sempre quis, sem querer desmerecer Hoje eu bebo o que eu quiser, ninguém paga minhas contas Toma o cabelo pra trás e falo, 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 falo Depois que eu brigo em café Essa jukebox, maquininha e cervejinha Ô prima Toma a socada, toma a socada forte Prepara a camisinha que hoje tu levou a sacola Toma a socada, toma a socada forte Prepara a camisinha que hoje tu levou a sacola Então toma a socada, toma a socada, toma a socada forte Melhor coisa que eu fiz, desapega de você Tô com a vida que eu sempre quis, sem querer desmerecer Hoje eu bebo o que eu quiser, ninguém paga minhas contas Toma o cabelo pra trás e falo, 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 falo Toma o cabelo pra trás e falo, 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 falo E se casou, falo, falo, falo e falo